Vamos reagir aqui ao Inside the 50 Million Miniature World. Eu não sei se isto são Legos, não consegui perceber ainda se são Legos, mas é simplesmente, eu vi um segundo do vídeo e se tem que guardar esta cena para reagir na live, parece-me ser completamente incrível. Olha, olhem para isto, se vê que eu vi. Eu vi aquele um segundo e vi a cena de One Million Man Hours. Ou seja, pensem quanto tempo é que esta merda, nem sei quanto aqui se dá em dias, completamente 24 sobre 24 a construir isto. 45 milhões de euros, custou isto? Merda de maneira não acho, mano, eu acho isto incrível. Como assim, merda de maneira? Oh, True, pensa, tu tens isto na tua casa, isto é tipo museu, mano. Museu, literalmente museu, mano. Olha, a dimensão disto, mano. Pá, eu acho que quem gasta 45 milhões nisto pode ter 15 Bugattis, entende? Estou a perceber que és negacionista já, mano. É o que é. Tipo, o que as gajos fazem, mano? Ganda merda, mano. Será que o gajo tem bilhões e fez aquela merda e... Mano, estás a ver? Inside the 50 Million Miniature World. É assim que se chama, ó James. 12 separate sections representing different areas around the world are connected by a Guinness Book of World Records longest model railway. That's 16 kilometers of railway track, which is like two mountains... Foda-se, mano. 16 quilómetros de linha férrea de miniatura. And if you combine all the mileage... Ora é essa, ó James. Estamos aí, caralho. ... ... Estas quantidades parecem de brincadeira, mano. Ainda não, 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 não. Como assim? Isto é o caralho de uma sala de controlo? Deste mundo de miniatura, bro? Com câmaras de vigilância? Foda-se. Ah, mano. Tipo, quem gasta 45 milhões, gasta... Mano, que é isto, bro? Tá... Foda-se. Mas incrível. Também acho que não gastava 45 milhões disto. Mas, mano, tens de ser mesmo apaixonado por esta cena. Não é só uma questão de ter dinheiro. Tens de ser apaixonado. Olha o trabalho que esta merda há de ter dado. Pintadas à mão, mano. Não, mano. Burro não, mano. Por amor de Deus. Oh, true. Deixa lá de ser doente também. Deixa lá, mano. Desliga aí essa cabeça assim redonda. Estás a ver? Está mesmo quadrada. Tu achas que está redonda, mas está quadrada, mano. Cada pessoa tem os seus óbios, as suas paixões, mano. E é... E eu acho, bro. Ninguém está a dizer que tens tudo de fazer. Sabes lá, mano. Sabes lá. Está a ser burro, mano. É, primeiro tem de ter muita dinheiro. Começa por aí, não é? Não, tu não fazeste tudo bem, bro. Não, peraí. Já perdi aqui. Seis anos, mano. Vai construir uma réplica. Deve ser uma réplica quase perfeita, não é? A tentativa é ser o mais perfeita possível. E que funciona. Você tem mais de 400 avanços no Minitário Wonderland. Vê uma olhada. Você tem o Air France. Você tem o Condor. Você tem o FedEx. Você tem o Lufthansa. Você tem o Europe Car aqui para as suas rentas de carro. Mas eles levantam? Bro. 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 Pessoal. Tem de dar valor, mano. Valorizem só essa merda. Calinha a puta da boca, não é? E, ok. Não faziam ok. Tudo bem. Mas, mano. Foda-se o homem meteu o avião a levantar, caralho. De uma merda de brincar, mano. A brincadeira, mano. Não. A brincadeira, mano. Também não estávamos à espera de outra coisa, não é? 4 milhões e meio que estou só no aeroporto. Que é gigante. Estás a ver, oh, mal. Só arranjas bons vídeos, mano. Bons vídeos para ver, bro. Mas o gajo deve ser tipo este. É tipo museu, não é? Complicação. Mano, como se tivesse o backstage do aeroporto. Até é isso que está meio feito assim um bocado mais à se foda, não é? Está incrível. Tipo a logística toda a acontecer. Mano, 4 milhões têm um aeródromo da Maia. Acho que não é disso aí, está a saber? Não, acho que não estás mesmo... Só o preço da land que fica um aeroporto, mesmo que seja pequeno? É maluco. Vocês ouviram o que ele está a dizer? Os carros, quando estão a ficar sem bateria, bem ali, metem-se a carregar sozinhos. Carregador de indução. Mas quem é fazendeiro? Carregador de indução. E depois esvazam e vão outra vez trabalhar para o aeroporto. Os ganchos conseguem escolher qual é o avião que vai descolar a seguir, mano. Já foi, Chico. Mano. Por que tal, tem luz dentro do avião, caralho. Mano, eu estou super impressionado com esta merda. Nem consigo esconder isso. Mesmo o ângulo ao levantar, percebes? Atenção aos detalhes. Que estupidez. Mas como o ôn de novo. Moving on from Zulfingan Airport, I then headed over to Scandinavia and checked out the fjords. This took 140,000 hours and it's got a surface area of 300 square meters. You have actually 30,000 liters of real water. Look at the size of this cruise ship. Mano, isso é incrível. Brutal, o gajo se calhar, imagina, nós estamos aqui a dizer que o gajo é maluco, que é dinheiro como o caraças para se gastar nisto, vamos a ver, o gajo faz dinheiro como uma lixo com esta merda, tipo, sendo um ponto turístico, não é, sendo um museu, e acho muito bem, mano. Não faça-me a ideia onde é que isto é, nem vou dar essa research agora, se eles explicarem, já, tem Las Vegas, não é? E depois tem todos os parques de divertimento dentro da cidade, King Kong no top da torre, você vê isso no meio, King Kong? E depois tem o drive-in cinema, acho que isso vai se tornar? Mano, o facto de funcionar tudo é mesmo completamente impressionante. O roque está se tornando? Exatamente, é o detalhe que está uma cena completamente maluco. Exatamente, é o detalhe que está uma cena completamente maluco. Então, aí você tem, tipo, um espacial, talvez, sendo revertido. Talvez, alguns... Brutal. 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 Você tem o pequeno plano de planejamento, como... Tem um portal abrindo. Talvez eles descobriram como viajar para diferentes dimensões ou realidades, e olhem, existem alguns aliens dentro da cidade. Isso é legal. Só faltava as pessoas a andarem, que seria, tipo, impossível, não é? Já não era 50 milhões, era 200 milhões. Eu tenho uma cão. Porque, por que não? Nós nunca sabemos o que está acontecendo ali. Mas, na outra parte... Esse aí tem de ter a toma de 50 milhões, o malas! Xau. Isso é meio que tipo, tipo, a cor de conspiracia. Então, mesmo no nível de miniatura, você tem os elites tentando dominar o mundo. Olha, se você olhar muito bem, ele diz Illuminati. E um dos paneles, né? Ele diz Illuminati. Isso é meio engraçado. E aí tem o... Como o Lachnus monstros, submarino. Para vocês terem uma compreensão de como grande este lugar é, eles até tiveram que construir um bairro e expandir para outro bairro. Então... Já, esse gajo está muito rico. Vocês estão aí a falar merda, e o gajo fez isto e isto é que lhe deixou comprar tipo gatos, e não era porto em casa. Acho que é mais ou menos essa vibe, mano. Eu adorava ver uma cena destas. Mano, olha para o tamanho desta merda. Mano! Mano! Jesus! Eu amo o tamanho deste. Eu amo o tamanho deste. Brutal. De certeza que vai ter? Ah, está ali o campo da bola. Não acaba, mano. Suíça. Suíça deve ser montanhas, boda bonito. É um meio de um balcone. Não, não deve ter a Tuga. Ei, eu não estou a ver isto com legendas. Mas acho que vocês também... Isto aqui é só ver, não é? Agora também não vou pôr. Senão fica depois de dar-me trigger. Metade do vídeo com legendas, metade sem. O que é conhecido por? É chocolate. E eles têm uma fábrica de chocolate. É, na verdade, uma fábrica de chocolate. E quando eu preso este botão, as máquinas começam a vir. E aqui você pode ver como o chocolate desvapado o chocolate desvapado através desta pequena máquina. Então ele vai dentro, desvapado, e então, se eu for sorte, eu vou conseguir um pouco de chocolate para mim. Mano, a máquina está a embrulhar os colates. Mano, eu tenho uma maquininha a embrulhar os colates. Mano, o que é que esta merda não tem? E ai, não é sponsor? Louquinho, não é sponsor. Calma lá. Que é que estamos neles? Oh, Diego. 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 O que é isso? Para simular o Burning Man ou uma cena do género? Porque ele era na Suíça, portanto não pode ser. E vai falar com o gajo? Ok, deixa lá ouvir. Eu estava preparando para fazer algo no dia e na noite. E ele tinha a ideia... Foi uma chamada de telefone e ele me disse, Gareth, eu tenho a ideia de construir a maior model railroad na Terra. Esse é o nosso futuro. E eu disse... Ok? Vocês têm algum tipo de background naquele espaço? Nós jogamos com o nosso model trains, sendo um filho. É tudo feito por mão? É quase. Os pequenos figurinos não são todos, você pode comprar. Mas a maioria das coisas nós construímos por nosso próprio. Porque isso é literalmente, eu quero dizer... Cada Flamingo está sendo colocado um por um. E isso é um monte de Flamingos, eu quero dizer... Quantos? Nós os designamos no computador. E é o 3D-printing. Colores e tudo isso é feito por mão. Mano, as peças são impressas em 3D, caraca. Estás a brincar com a puta da... Mano, pfff. Estão uma estupidez, mano. Impressas em 3D e depois pintadas à mão. Que grande ridículo! Se eles pensarem nesta escala, ainda mais ridículo o que nós estávamos a abrir à bocado, mano. É isto? Mano, mas vocês estão a abrir ali um bocadito da merda assim, bro. Sim, sim. Sim, sim, sim. E aqui nós temos alguns caros. Então, aqui nós temos alguns caros. Então, obviamente, como a supercar page, isso é um pouco de nosso ali. Um pouco de anos atrás, nós poderíamos comprar esses caros. Sim. Mas hoje, não fabrica não custa 100,000 dólares para construir a primeira vez para trazer isso para a mercado. Então, nós temos que fazer isso de nosso próprio. Então, esses são em computadores, então 3D-printing, então pintar e colocamos. juntos, nós não os comprarmos. Então, isso é algo mais? Totalmente. Aqui você está. A Tesla. Aqui você vê as novas caras elétricas de Kia. Hyundai, Volkswagen, nós não os comprarmos. Porque, no momento, nós estamos tentando colocar muitas caras elétricas. Reparem, o gajo chegou a um ponto com isto, que isto ficou demasiado grande, que teve de criar maneira de fazer as merdas. Porque já nem dava. Tipo, já não dá para comprar o que a gente quer. A gente tem de criar a cena que a gente quer. Ou seja, muda 2, 3D e vê como é que é o carro. Mano, é um nível que é completamente absurdo. A gente já fala, Diego. Não. Não há muitas caras elétricas para modelos. Então, nós temos que fazer isso de nossa própria. Eu também ouviu que Miniature Wonderland criou algo de uma forma só para Supercar Blondie. Então, eu não consegui esperar para conversar com os modelos de modelos para descobrir o que foi isso. Então, vamos falar agora com Teresa. Ela é uma das modelos de modelos. Olá! Ela está trabalhando em um projeto muito especial. Ela está trabalhando. Vamos ver se você pode imaginar quem é isso. Agora você está trabalhando. Vamos ver se você pode ver se você está trabalhando. Essa é a linha de bellos. Ela está trabalhando muito familiar com a roupa e a roupa. E a roupa. Mas, você sabe, a roupa black, parece que parece muito estranho. Acho que eles estão esquecendo algo, sabe? Sim, a dor. A roupa, a dor. A roupa. A roupa. A roupa. Agora a roupa. Agora a roupa. A roupa. Agora a roupa. Agora a roupa. A roupa. A roupa. A roupa. A roupa. Pincel. É incrível o que um par de pontos pode fazer. Isso parece muito mais como o Alex agora. Aqui está. A nova casa de Alex foi a Miniatur Monaco. A marina de marina de 175 luxuriosos. A cidade de Monaco. A cidade de Monaco. Acho que aquilo é... Aquilo é aquela mulher que mostra cenas, não é? Tipo barcos. Cenas assim tipo, cara, carros que não saíram. Acho que é isso. Se calhar posso estar completamente enganado. Não tem nada a ver. Não estava a saber logo assim na primeira instância. Não tem nada a ver. O que é louco é que mesmo as fórmula 1 racistas são live streamadas nas pequenas pequenas mini tvs. E quando há um vencedor, é também anunciado e celebrado no podium, como a verdadeira coisa. Então, vamos ver a ela. Aqui? Sim, sim, sim. Ela está gravando um carro no meio da Monaco. É, é, é. É, é, é. É, é, é. O que é que vocês acharam aqui? Deste mundo miniatura de não sei quantos milhões. Deixe nos comentários qual foi a área favorita. Deixe-me gostar do vídeo. Eu achei completamente brutal. E até a próxima vez.